MÚSICA Moreninha que está dominando, desacatando agora pelo intrudo Chegou a hora de gritar esgotamente, o hotel esporte e tudo Vejo no batom dos teus lábios e no teu cabelo ondulado As cores que dominam, alzaneiras ou morenas, o teu glorioso estado Moreninha que está dominando, desacatando agora pelo intrudo Chegou a hora de gritar esgotamente, o hotel esporte e tudo E passar no carnaval, pra que não te falde a boa sorte Irás na minha vida e te fazer eternamente, tudo, tudo pelo esporte Casar, 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 casar A turma é mesmo boa, é mesmo da cruzaca Esporte, esporte, esporte